Alô, Poncezo, meu irmão! Que honra cantar ao seu lado, meu irmão! Maravilha, maravilha, Leandro Arricê! Vamos juntos! Olha aí, Pela Gris, chegando! Glória! Um flopor em brasileiro, que transforma o cangaceiro Numa força do sertão, em lume a talha, supernível é essa canção Arracado em toda parte, se percebe lá, pião Glória! Do flopor em brasileiro, que transforma o cangaceiro Numa força do sertão, em lume a talha, supernível é essa canção Arracado em toda parte, se percebe lá, pião Oi, nasceu! Nasceu e viveu aqui na terra Que coisa linda! E foi o cara mais cemido do Brasil Vamos lá, Imperatriz! Ninguém se apedia a encarar O bando que ele reuniu, tinha com o lixo dadá e lamentado Eita! Eita, cabrueira de lascar! Morreu e se viu a penhada, regoleu o avião, foi barrado no portão Não tem lugar pra nós dois aqui, nesse tom escondado Eu perdi o seu reinado, e de repente, começou o reboliço Foi tiro pra todo lado, pegou fogo aquele inferno Avaliado, que não era bem chegado Arribou-se lá pro céu, campeão desconjurado E de repente, começou o reboliço Foi tiro pra todo lado, pegou fogo aquele inferno Avaliado, que não era bem chegado Arribou-se lá pro céu, campeão desconjurado Nem vem, nem vem, que não tem Seu bandoneiro que escolher de uma figa Aqui só entra cidadão de bem Mas eu sou filho do homem, quero entrar aí também Me chamo, meu padinho, pade ciso Esta terra divulgou, mas só o Pedro ordenou Vai, vai, guerra O meu filho é a guarda querida A terra seguiu uma nova diretriz Pode até ser bem usado Minha Espanha, minha irmã da inteira triste Glória do folclore brasileiro Que transforma o cangaceiro Com a força do sertão Indumentária, subendo e veste canção Caracan de toda parte, se percebe o campeão Glória Glória do bomba e brasileiro Que transforma o cangaceiro Com a força do sertão Indumentária, subendo e veste canção Caracan de toda parte, se percebe o campeão Nasceu e viveu aqui na terra E foi o cabra mais temido do Brasil Ninguém se atendia a encarar O bando que ele reuniu Tinha a polícia, dadá, pila o metado Eita, cabra, era de lascar Mas morreu, morreu e se viu a terriado Pegou ele no avião Foi barrado no portão Não tem lugar pra nós dois aqui Nesse conchugado Rependi o seu reinado E de repente Começou o ebuliço Foi giro pra todo lado Pegou fogo aquele inferno Avaliado Que não era bem chegado Aí mostrou o céu Campeão desconjurado E de repente Condensou o ebuliço Foi giro pra todo lado Pegou fogo aquele inferno Avaliado Que não era bem chegado Aí mostrou o céu Campeão desconjurado Nem vem Nem vem Que não tem Seu bandoneiro Mistureiro Numa fica Aqui só entra cidadão de bem Mas é só filho do homem Quer entrar aí também Me chama o meu padinho Pá de cinza Estratégia divulgou Mas só o Pedro ordenou Vai pagar Vai pagar Lá na terra Seguiu uma nova diretriz Pode até sentenhar Minha presidente García Tumor Glória Do fã clore brasileiro Que transforma o cangaceiro Uma força do sertão Indumentária Subendo e veste e canção Quebra tudo Quebra tudo Bateria Glória Do fã clore brasileiro Que transforma o cangaceiro Uma força do sertão Indumentária Subendo e veste e canção Cada grande bola bate Se percebe no avião Glória Do fã clore brasileiro Que transforma o cangaceiro Uma força do sertão Indumentária Subendo e veste e canção Cada grande bola bate Se percebe no avião Glória Do fã clore brasileiro Que transforma o cangaceiro Uma força do sertão Indumentária Subendo e veste e canção Cada grande bola bate Se percebe no avião Glória Segundo e veste e canção